Eu já peguei a areia aqui, agora é o que a gente vai fazer. Nós vamos levar a areia ali para queimar, para assar o jureto, para a gente poder já prosseguir com a construção da nossa mansão aí. Vamos lá, rapaziada. Mas vamos botar as areia aqui primeiro, para ficar melhor. Isso aí, rapaziada. Agora eu já botei as areia ali na fornalha. Agora vamos pegar as larvas aí, para a gente acender a nossa fornalha aí. Vamos lá, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Já botamos a jornalha aí, para queimar as areia. Daqui a pouco a gente tem frio, rapaziada. Isso aí. Aguarde a próxima aventura, rapaziada. Vamos lá para ver se a gente consegue construir a nossa mansão.